A vontade e a coragem de percorrer longos trajetos de moto está registrada na história e nas telas do cinema. O filme Diários de Motocicleta, por exemplo, se baseia na viagem de Che Guevara e seu amigo Alberto Granado, que saíram da Argentina com o intuito de percorrer o subcontinente em uma motocicleta e conhecer a América do Sul. Após oito meses na estrada, a moto quebra, mas mesmo assim, eles seguem em viagem, pegando caronas e andando a pé. Agora você já se imaginou saindo de Nova Lima e indo até o Uruguai de moto. Isso ainda não está nas cenas dos filmes, mas o nova-limense Tales encarou essa aventura. Sempre foi um sonho meu viajar de moto. Eu já tinha realizado algumas viagens dentro do país e resolvi agora fazer uma viagem internacional de moto. A gente conciliou as duas coisas, né? Eu sempre gostei de viajar e sempre gostei de moto. A gente sabe que nas telas do cinema tem a questão daquele filme do Diário de Motocicleta, né? Tem até outros filmes. Esses filmes te inspiraram a seguir nessa aventura? Então, esses filmes tudo, basicamente, eu já assisti todos duas, três vezes. O que eu mais gostei de assistir foi um filme que chama The World, Festa de Índia. Que foi um cara de mais de 60 anos que saiu de Nova Zelândia para fazer uma corrida lá em Utah, nos Estados Unidos. E todo mundo, a cidade inteira, pensava que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu ser o mais veloz da categoria dele, aos 64 anos de idade. É o sonho que o cara tinha de fazer essa corrida e ele não deixou passar e foi praticamente igual eu. Eu estava afim de fazer uma viagem internacional e essa era a hora para fazer. Fui lá e corri atrás. Thales rodou cerca de 5.900 quilômetros na viagem de ida e volta ao Uruguai. E por todo o percurso, ele não estava sozinho, não. Foi acompanhado de sua Harley Davidson Street Bob. Eu saí daqui dia 1º de fevereiro, fui para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul eu já fui direto para a Punta del Leste. E retornei na sexta-feira, dia 12. Foram 12 dias de estrada. O que eu mais gostei de ver no Uruguai foi as três cidades que a gente visitou. Que foi Punta del Leste, Montevidéu e Colônia do Sacramento. A esposa, Fabiana, companheira de vida e de estrada, divide com Thales a paixão por viagens e também pelas motos. Desde que eu conheço o Thales, ele anda de moto, a paixão dele é a moto. E eu acredito que quando a gente ama alguém, a gente precisa apoiar e suportar os sonhos dessa pessoa. Acho que o meu papel é aproveitar e curtir esse sonho com ele. Eu fiz uma página que se chama Diário de Bode, fazendo uma alusão a Diário de Bordo, mas Bode é o apelido do Thales. Mas para que ele pudesse alimentar a página com fotos, com histórias, com o que ele fosse vendo pelo caminho. A página serviu para que as pessoas, para que os nossos amigos mandassem suas mensagens de carinho, mensagens positivas. Para dar suporte para ele, porque afinal de contas ele estava indo viajar sozinho. Então foi uma forma dos amigos irem junto, para poder dar esse apoio para ele durante essa jornada. E o Uruguai é só a primeira viagem internacional que o casal aventureiro pretende fazer de motocicleta. A nossa ideia, não sei, talvez esse ano o Thales tenha vontade de ainda ir para o Chile. E aí eu consigo sair com ele daqui de moto. Acho que valeu a experiência, a gente já conseguiu com essa viagem ver o que dá certo, o que não dá. Por exemplo, bagagem, mala, mochila, enfim. A gente precisa acertar vários detalhes. E a gente também quer fazer aquela clássica rota meia-meia dos Estados Unidos. E para quem também deseja se aventurar na estrada, Thales deixa o seu recado. É encarar mesmo esse desejo de pegar a estrada, de conhecer novos lugares. Tomar todas as seguranças cabíveis e respeitar sempre os limites de cada coisa e ir mesmo.